Pessoal, o seguinte, o IBGE divulgou agorinha os números do setor de serviços e o setor registrou um crescimento singelo, mais um crescimento, 0,2% em junho. Suado, crescimento suado, mas o que puxou esse resultado, Elayne? Suado, serviços domésticos, principalmente, e serviços de informática. A gente fez uma artezinha para mostrar a trajetória do setor de serviços, Elisa, porque é um setor estratégico, inclusive para o Banco Central, porque ele reflete diretamente o que está acontecendo na economia. Diferente do agro, que depende de clima, ele é um reflexo mais próximo do crescimento econômico e estava preocupando muito o Banco Central por conta da aceleração de preços. A gente, em dezembro, teve um crescimento aqui de 3%, veio alto, despencou para 3%, negativo, ele está vindo meio assim. Não vai e vem. Chegamos até a um resultado positivo, mas a gente entrou aqui numa rota de desaceleração. E segundo economistas, com quem eu falei, realmente a tendência agora, pelo histórico que está se vendo, é a gente ter uma desaceleração aos poucos, inclusive do tal núcleo dos preços de serviços, que o Banco Central olha com lupa. E está caindo muito porque transporte rodoviário de carga, porque a gente está no fim da safra, então também no fim da colheita de soja e também transporte aéreo por causa do aumento do preço da passagem, que não está fácil. Está caro, está salgado. Exatamente. Então, é uma notícia ruim, mas olhando do ponto de vista da inflação, é uma notícia que tranquiliza, porque veio abaixo do que os economistas acreditavam e isso mostra uma pressão inflacionária de um setor que preocupava o Banco Central. Pois é, Elaine está falando, aliás, sobre o Banco Central, lembrando que neste momento Roberto Campos Neto está no Senado, ele que está ali conversando com os senadores, meses atrás foi solicitado e Rodrigo Pacheco, então, viabilizou essa ida, ele conversa neste momento, presidente do Banco Central do Brasil. E o dólar, Elaine Bast, nos conte, hein? Aliás, só falar do presidente do Banco Central, duas vezes por ano ele vai normalmente ao Senado, então assim, ele iria de qualquer jeito, mesmo não solicitado. O que impressionou foi o timing. Pois é, tão próximo da última vez que ele esteve lá, né? Mais uma vez ali os parlamentares querendo saber sobre o cenário econômico, que agora está um cadinho mais positivo para ele, já que a gente vem de uma queda da Selic. E falando de cenário econômico positivo, hoje o dólar começou a estar em queda, depois de três dias seguidos de alta, e ele é negociado a R$ 4,84. Então, interrompendo essa sequência de altas seguidas. E por que está caindo? Hoje saíram novos dados de inflação nos Estados Unidos que vieram dentro aí do esperado. A inflação está comportada, sem pressão de alta e se indica que a economia americana pode estar se desacelerando. O que acontece? Isso diminui ainda mais a expectativa de que o Banco Central americano, que é o Federal Reserve, suba a taxa de juros na próxima reunião do Banco Central. Então, sem aumento de juros por lá, a expectativa é que o retorno dos títulos, olha só, o retorno dos títulos americanos diminua e isso leva menos dinheiro para lá. Fica mais dinheiro aqui, tem mais demanda aí por reais, menos por dólar e isso diminui a procura pela moeda americana. Então, é que nem chuchu na feira. Se você tem muito chuchu, o preço cai. Se você tem pouco, o preço sobe. E agora, no momento, o preço do dólar está caindo. As oscilações do mercado em Itali, queda de 1,07%, operando em 4,84 centavos. É isso? Exatamente. Fechamos a conta aqui? Exatamente. Fechamos a conta de Elaine Bast, a gente falando de economia. Obrigada, hein, meu bem? Eu que agradeço, bom jornal. Por ter vindo aqui. Obrigada, gente.